Tá achando que acabou? Não. O que aconteceu com a advogada de Deolane, Adélia Soares? Nossa repórter de Splash, Anne Cristina, escreveu uma matéria para o site com detalhes das acusações que miram a ex-BBB Adélia. Adélia Soares foi indicada pela polícia do Distrito Federal por falsidade ideológica e associação criminosa. As informações foram publicadas pelo Globo e confirmada por Splash. Segundo as investigações da polícia, Adélia teria se associado a chineses para abrir a empresa de fachada de jogos de azar no Brasil. Adélia teria aberto a empresa PlayFlow com documentação falsa em Suzano, São Paulo e com sede nas Ilhas Virgens Inglesas. A empresa recebeu dinheiro de jogos ilegais no Brasil, como o do Tigrinho. A polícia do Distrito Federal confirmou que o inquérito policial foi remetido à Justiça Federal por indícios de crimes contra o sistema financeiro. A investigação não informou se esse caso tem ligação com a prisão de Deolane. A reportagem entrou em contato com a defesa de Adélia, mas não teve retorno até a publicação dessa reportagem. O espaço segue em aberto. A Adélia, gente, participou do BBB. Lembra que ela chorou porque ela queria comer malancia? Ela daquele meme, vem aí, vem aí, vem aí. Leão, todo mundo que está envolvido nesse caso, está pipocando um monte de notícias. Todo mundo acaba com a corda até o pescoço, né, Leão? Difícil a situação. É, exatamente. Não se sabe se isso aí tem a ver com o caso da Deolane, mas ela é advogada da Deolane, né? Então, há uma ligação aí que vai diretamente, não tem jeito, né? Então, vamos acompanhar também a outra coisa. É uma outra história, mas é uma história paralela, né? Então, vamos acompanhar as duas histórias para ver aonde tudo isso vai levar, né? É triste isso. É vergonhoso? É vergonhoso para todos nós, né? Mas a gente tem que enfrentar. Assim como a gente fica orgulhoso porque a Anitta vai bem lá no Festival, lá no PMI, como a gente fica orgulhoso de Walter Salles, da Fernanda Torres, do Celto Mello, a gente tem as nossas vergonhas, as nossas mazelas e temos que enfrentá-las, né? Então, é por aí. Eu acho que é difícil. É, mas a gente tem que encarar isso, né? E vamos até o fim. Esperamos que a Polícia Federal vá até o fim e possa nos dar cada vez mais explicações, né? Por que elas estão presas, né? E por que a advogada parece que vai ser também iniciada. Já foi. Menino, que confusão, né? Até a advogada, sobrou até para a advogada, para você ver como é que a coisa está. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui no chat. Sibeli Moraes, esses jogos só vão ladeira abaixo, né? Exatamente, exatamente. Bruninha Ferrari, tão bom ver a queda de advogados, a justiça não falha. Gabriel Michelin, Iaz e Leão, aqui torcendo para que a justiça seja feita. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando. Ah, tá, ó. Mendes C, adorei a humanidade de vocês para passar as notícias. Fico um pouco incomodada e me sentindo mal vendo nos outros canais um deboche excessivo em um assunto tão sério e delicado. Não tem o que fazer, né, gente? A gente está falando de pessoas que estão... Mas é isso, o sistema... É o que a gente fala aqui, o sistema carcerário, ele é injusto para todo mundo. É complicado para todo mundo. Mas é óbvio que a gente fica... Poxa, né, em algum momento, eu acho que é até uma questão de humanidade mesmo, de você falar, poxa, que pena. Mas é isso, se cometer o crime, tem que pagar. A gente super entende isso. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ficar, né, Leão? Chateado, fala, poxa... É, porque até porque tem uma criança envolvida, tem um monte de coisa envolvida aí. Sentimentos, né, porque as pessoas podem ser envolvidas em um crime, mas tem um sentimento. Isso tem que ser retado. E as pessoas têm que saber como é que as pessoas estão sendo encarceradas. Tudo isso é respeito. Ou seja, tudo dentro de cada um dos seus limites. Ela é advogada, ela tem diploma, então tem isso, tem que ser respeitado também. A outra também, a doutora Abelha, também é advogada, também tem que ser respeitada os direitos dela, como na época ela estudou, se formou na lei brasileira, isso é respeitado, que bom. Então, tudo isso. Isso vai ter colocado. Agora, é difícil, é difícil, porque são pessoas tão próximas, né, que a gente fala delas sempre e tal, então parece que nos atinge muito perto. A gente está tão acostumada a falar dessas pessoas que parece até que a gente toma café, almoça, lancha e janta com todo mundo, com Deolane, com Virginia, etc, etc. Bom, agora, Leão, chegou...